O leite no cori, nossa fêmea de velho, amém. Onde vai o, de catarrão, que é paladonha, para ver se. Onde vai o, de catarrão, que é paladonha, 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 que é paladonha O que é isso? E olha, você tem uma em cada um! Eu sei. Onde está ele? Onde está ele, cara? Onde está ele? Onde está ele? Eu acho que ela está se tornando em Phila. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? O que é isso? . . .